E aí, a gente veio aqui pra gravar o tutorial do fake e olhe, já tô prometendo há muito tempo já, só porra. Estamos na pista da Vagabunda, onde mais acontece as linhas, links e tutoriais, porque não é foda. Tá ligado? É, passa no meu canal, dá like, se inscreve. O nome do canal dele, o nome do canal dele é Fit Love. Eu fiz uma linha aqui, bastante gente falou que foi style a edição, porque eu sou foda, eu sou edição. Então vamos pro tutorial. É isso aí, bora! Entra aí Mike SB, esse cara é foda pra caralho. Né? Depois de tudo. A base do fake e olhe é essa. Você vai ter que definir. Vai se colocar. Na base do olho, né? É, na base do olho. Você vai fazer bem cheio de olho. Então você vai fazer o seguinte, ó. Em vez de... Você vai fazer assim, ó. Tem que empurrar ele pra frente. É. No fake e olhe, tem que mandar lidando, porque... Se não, não considera fake e olhe. É, se não, não considera. Fake e olhe vai... Tô andando pra trás, não pra frente. O olho cê anda pra frente, fica o olho cê anda pra trás. Manda aí um andando aí. Pra eles verem. Vai lá. Vai sair mais ou menos assim, tá? O Mike acabou de aprender. Se errar, ele não tem culpa. Uou! Volta aí. E agora eu sei que apesar de toda dor sempre te preocupa. Pô, né? Pô, né? Pô, né? Pô, né? Muito bem, caralho. Terminamos o tutorial do fake e olhe. O vídeo onde tu vai falar um pouco sobre o canal dele. Passa lá. Quase eu tenho... Quase eu e ele temos quase o mesmo vídeo. Acho que só o primeiro. Eu fiz uma linha aqui de 3 manobras que se impede lá. Não se esqueça de se inscrever. Eu postei um vídeo ajudando o Gustavo por causa do celular dele. Eu tava pipando ontem à noite. Eu gravei. E postei hoje de manhã porque demorou pra editar pra caralho. Mano, eu vou postar o tutorial do olho. E é isso. Falou. Dá like. Patrocinado pela Flip, ó. Patrocinado pela Flip. Aqui, ó. E como o Gustavo é rico, o quente dele dá zero. O rolamento é... Headbone. Headbone. Rodia gringa. Lixo emborrachada. Parafuso de base. Não é colorido, mas é um dos melhores. Será que dá metal. Um shake leve. Um shake leve pra porra. Enquanto eu tô nisso. Então dá like. Vai tomar no cu, porra. Olha o pecado. Olha o pecado. Olha o pecado.